Essa semana, na Plenitude, presta muita atenção. Repete aquilo que você falou, Sérgio. Exatamente. 10% de desconto em todos os produtos estofados, reclináveis, poltronas, em 5 pagamentos sem juros, pra todas as lojas da Plenitude. As 8 lojas com a mesma promoção. Esse reclinável aqui? É quem tá procurando reclinável a hora certa de comprar o conjunto 2 e 3 lugares. Isso é o modelo Master. Ele custa 3.450 reais. Você dá 10% de desconto, divide em 5 vezes, vai te sair 5 pagamentos de 621 reais. O conjunto de 2 e 3 lugares... Onde é couro, onde não é? Revestido em couro. Couro natural nas áreas de contato, assento, encosto, braço, as áreas que tem necessidade de ser couro natural, couro legítimo. E as áreas que você não tem contato, como lateral e nem desgaste de parte traseira, encipa couro. Corre pra cá. Tem tanta poltrona linda, gente. Essa é a hora certa se você tá querendo comprar um jogo de sofá, como eu falei, porque 10% de desconto em qualquer jogo de sofá da loja, tá? Da Plenitude pra você. Tem um outro aqui, o mesmo caso, como o Sérgio explicou agora pra você. Essa parte central, onde você usa mais é couro, as laterais não. Esse sabe o quanto? É um modelo plume no couro split também, custa 1.995 reais. Com 10% de desconto, você vai pagar 5 pagamentos de 359 reais, o conjunto de 2 e 3 lugares. A gente tem algumas cores com entrega em 24 horas. E se não tiver a cor que você quer em estoque, pode encomendar esse preço, é pra encomenda em qualquer loja da Plenitude, qualquer cor e qualquer produto que tiver exposto na loja. A Plenitude é rapidinha pra entregar o produto também pra você. 10% de desconto, faz pagamento em 5 vezes agora, ó. Aquele sofá cama ali. É, quem tá procurando sofá cama, olha, ele tá em chinilha e teflonado, chinilha importado, você pode fazer ele também em camurça. Sofá de 3 lugares, modelo Vênus, custa 990 reais. Com 10% de desconto, você vai pagar 5 pagamentos de 178 reais e 20 centavos. Olha, cama de casal, super conforto e colchão de mola. Agora com 10% de desconto. Então faz o seguinte, dá uma ligada pro telefone, tem muitas lojas, né? São 8 lojas, essa promoção vale pra todas as lojas, 0800-124990. 10% de desconto em 5 vezes sem juros. Plenitude. Plenitude.